Olá, seja bem-vindo ao canal. A oração de São Miguel Arcanjo é muito especial, é considerada uma oração poderosa contra o mal. O Arcanjo Miguel liderou exércitos de anjos que combateu e venceu Lúcifer quando ele se revoltou contra Deus, por isso a oração de São Miguel Arcanjo é uma oração forte, que deve ser feita quando você estiver precisando de ajuda e força nos desafios da sua vida. Faça essa oração todos os dias ao acordar. Oração para São Miguel Arcanjo, oração diária. São Miguel Arcanjo, guardião da vida, a ti fui confiado pela misericórdia divina, ilumina minha vida, guarda-me dos males, orienta-me e fortalece minha alma. Lembra-me todos os dias de não julgar, e nem ferir meu semelhante, para que eu seja forte, justo e vença as adversidades da vida. Coloca sobre mim suas asas, seu manto e sua espada de luz, livrando-me de todas as maldades do mundo. Amém. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa de ajuda, e deixe o seu like. Obrigado.